Se não tiver de caneleira, bota caneleira, porque com o LC é só carrinho e pô Pra favorecer a nossa amizade, pra gente não se esquecer Pra noite ficar boa, tem que tá eu e você Tu perdeu sua vergonha e também perdeu seu ju... Tu quer pau, amigo? Tu quer pau, amigo? Hoje tu tá com o LC, amanhã tu tá comigo Eu te falei, o LC não presta, só falha em adultério Tu ainda foi fofocar, falou que na começo Vai passar reflexo, vai passar reflexo Pau e leite é certo, nós só trabalhar com você Eu te falei, o LC não presta, só falha em adultério Vai passar reflexo, vai passar reflexo Pau e leite é certo, nós só trabalhar com você Vai passar reflexo, vai passar reflexo Pau e leite é certo, nós só trabalhar com você Pra favorecer a nossa amizade, pra gente não se esquecer Pra noite ficar boa, tem que tá eu e você Tu perdeu sua vergonha e também perdeu seu ju... Tu quer pau, amigo? Tu quer pau, amigo? Hoje tu tá com o LC, amanhã tu tá comigo Eu te falei, o LC não presta, só falha em adultério Tu ainda foi fofocar, falou que na começo Vai passar reflexo, vai passar reflexo Pau e leite é certo, nós só trabalhar com você Eu te falei, o LC não presta, só falha em adultério Vai passar reflexo, vai passar reflexo Pau e leite é certo, nós só trabalhar com você Vai passar reflexo, vai passar reflexo Vai passar reflexo, vai passar reflexo Pau e leite é certo, nós só trabalhar com você